Eu costumo dizer, quando o ímpio governa, o povo entristece. Quando o homem de Deus governa, o povo se alega. É verdade. É passagem bíblica. Nossa! E esse projeto que você teve o prazer de estar com a gente compartilhando naquela última quinta-feira, é o início de um novo processo, de uma transformação. Sabe o que eu falei para a sua igreja hoje? Coisa linda, né? Eu já defendi uma proposta, já. Isso já é uma hora. Eu não faço promessas, eu só faço propostas, né? Que bem, você fala. As guias do município de Bom Jesus dos Perdões, vai ser escrito versículos bíblicos. Meu Deus! As guias. Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos pintar as guias. Amém, Jesus! As pessoas de Deus, vamos escrever. Glória a Deus! E aí o seguinte, olha que legal, vamos pegar as crianças com as guias. Aleluia, Senhor! Porque, olha, nossa energia, o nosso cuidado especial, esse embrião que está lá dentro, que surgiu uma vida, quem são? São as crianças. E essas crianças, nós, que é responsabilidade do município, do município, da prefeitura, que é o ensino fundamental, que são os alunos desde o jardim, de primeira a quarta. Quantas coisas para preparar essas cabecinhas, esses seres humanos, para vir como adolescentes preparados, empreendedores, ter iniciativa, né? Então, essa é a nossa missão, empreendedorismo, a nossa bandeira, humanização e empreendedorismo. É você respeitar as pessoas pelo que elas são, respeitar o ser humano pelo ser e não pelo ter. E trabalhar no ser humano o empreendedorismo. O que é ser empreendedor? É aquele que realiza, é aquele que faz, é aquele que abençoa. É um prazer estar aqui.